Música Auxiliar na aquisição de novos hábitos e na manutenção de um estilo de vida saudável, através da ativação diária e de forma natural de quatro hormônios, conhecidos como hormônios da felicidade, a serotonina, a endorfina, a dopamina e a ocitocina. Esse é o objetivo da palestra CEDO, Farmácia da Mente. O remédio está em você. Ministrada pela psicóloga com especialização em neurociências e comportamento, Fernanda Bornhausen. O CEDO, Farmácia da Mente, nasceu de um episódio de estresse agudo que eu tive em 2018 e que eu consegui fazer uma cura natural e que depois eu vim estudar e descobri como é que a gente consegue essa cura natural e consegue inclusive manter um estilo de vida saudável, ativando os hormônios serotonina, endorfina, dopamina e ocitocina na farmácia da nossa mente e abrindo caminhos neurais no nosso cérebro. A palestrante falou sobre as vantagens de estimular esses hormônios, que são produzidos pelo próprio corpo e liberados em situações específicas, como na prática esportiva, na alimentação saudável, na meditação e nas risadas com amigos. As vantagens é que nós temos todos os remédios aqui na nossa mente, gratuitos e disponíveis para que a gente possa ter uma vida de mais bem-estar, satisfação e uma saúde melhor. E se a gente souber usar, tiver um guia, montar esse quebra-cabeça, a gente consegue ter mais momentos de bem-estar e satisfação e aí a gente consegue entrar num estilo de vida mais saudável. Fernanda também falou sobre o que mudou na própria rotina em busca dos hormônios da felicidade. Hoje eu faço uma alimentação bem seguindo a medicina do estilo de vida, que é uma especialidade médica nos Estados Unidos, aqui é um movimento. A gente se alimenta com mais comidas naturais, ou seja, a gente fala no descasque, mas desembala e menos. Na atividade física também eu incluí a dança e a musculação regularmente, porque também a recomendação é 150 minutos de exercício aeróbio e dois treinos resistidos por semana. Musculação, ou então pilates, ou treinos com elásticos, então essa atividade também é regular na minha rotina. A palestra, promovida pela bancada feminina do parlamento, fez parte da programação da Assembleia Legislativa de Santa Catarina para comemorar o Mês da Mulher. Nós temos no dia a dia, a gente acaba sendo mãe, profissional, no nosso caso políticas ainda, e precisamos encontrar caminhos para nos fortalecermos como pessoa, fortalecer a nossa mente, nos fortalecermos a nossa saúde também, e eu acho que essa história dela, esse projeto dela é muito interessante, vai nos ajudar e vai contribuir muito, não só para as mulheres, mas com a história dela para toda a sociedade. Porque é um dia realmente para palestras, é um mês para palestras, é um mês para tu ficar mais antenada, nas mulheres que não têm voz, né? Que nós somos a voz de quem não tem voz, né? E eu acho que nós estamos com uma bela programação para o mês de março, mas as mulheres têm que comparecer. E aí E aí Obrigado.